Você sabe o que é o Saber Científico ou Conhecimento Científico? Conhece suas principais características? Sabe diferenciar o conhecimento científico de outros tipos de conhecimento? Então acompanhe este vídeo até o final para que possamos conversar sobre o Saber Científico ou Conhecimento Científico. Neste vídeo nós vamos navegar pela história do conhecimento científico e entender como que ele se desenvolveu através dos tempos até chegar ao que nós temos hoje. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você está chegando agora no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Neste canal eu trato de metodologia científica, conhecimentos pedagógicos, educação e muitos outros assuntos que vão ajudar nos seus estudos. Se você já é inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo novamente. É um imenso prazer ajudar nos seus estudos. Com a roteirização de Melissa Carvalho e com a minha supervisão, preparamos este vídeo recheado de informações para que a gente possa debater sobre o conhecimento científico. Para embasar essa discussão, nós trouxemos o livro A Construção do Saber, de Christian Lavilli e Jean Dionne, pela editora Artmed. Este livro você pode adquirir com desconto super especial clicando no link aqui logo abaixo nas descrições do vídeo. Muito bem. O mundo passou, e ainda passa, por uma constante transformação. Apesar de todo o conhecimento produzido pela espécie humana e de toda a tecnologia desenvolvida, nós sabemos que nem tudo é tão simples e que não é tão fácil viver aqui. Se isso é assim hoje, imagina o homem da pré-história tentando viver e sobreviver numa natureza hostil. Imagina as dificuldades apresentadas até a descoberta do fogo. Qual será que foi a sensação de descobrir o fogo? De entender o funcionamento da roda e inventar as ferramentas para a descoberta dos metais, da agricultura, das ferramentas de entender que as plantas e as raízes poderiam ajudar a aliviar algumas dores e até mesmo algumas doenças. Até chegarmos nas vacinas, o satélite, as armas, o celular, enfim, a nossa história é marcada por diferentes descobertas e invenções e essa história é sensacional. Bom, aliás, há vários outros livros que contam essa história. Ainda que esses livros não tenham sido escritos por historiadores, e aí rola um preconceito, sou obrigado a dizer isso, eu gosto muito de indicar alguns livros que eu vou deixar o seguinte. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Harari, e Uma Breve História do Mundo, de Joffrey Blyner. São livros fantásticos, com uma leitura bem leve e recheados de conteúdos e histórias fantásticas. Aliás, se você tiver indicações de livros ou filmes, pode deixar nos comentários. Vamos aprender e estudar juntos. Outra sugestão que eu gostaria de fazer para entender esse contexto do desenvolvimento do pensamento e do saber é o filme A Guerra do Fogo. Eu recomendo muito. Esse filme é baseado na obra clássica do sociólogo Desmond Morris, O Macaco Nu, e é um clássico da antropologia que mostra o choque de conhecimentos entre diferentes tribos durante a pré-história e a busca pelo controle do fogo. Vale muito a pena assistir esse filme. Se você tiver acesso ao livro, melhor ainda. Para que houvesse a evolução da nossa espécie, foi necessário o desenvolvimento do intelecto para se dispor do saber de diferentes maneiras e de construí-lo a cada dia, até chegarmos aos dias de hoje e fazer o uso da pesquisa científica. Mesmo assim, os antigos meios de conhecer não desapareceram e ainda coexistem com o método científico. Para entrarmos nesse assunto, vamos falar um pouco sobre os saberes espontâneos. O homem da pré-história desenvolvia o seu saber pelas suas experiências pessoais e as observações, como no exemplo que eu citei antes sobre o fogo. O homem constatou que por meio da fricção de duas hastes secas, formaria o fogo e utilizou isso para facilitar o seu dia a dia. Ou seja, o objetivo principal de uma pesquisa do saber é você conhecer como as coisas funcionam para que possa controlá-las da melhor forma, fazer previsões e utilizá-las como benefício para a sua vida. A experiência é fundamental para a construção do nosso saber. Vários conhecimentos são adquiridos pela experiência. Uma criança, por exemplo, que se queima quando ela toca no fogão, ela aprende que ele é quente e que se tocar novamente, sabe que vai se queimar. Então ela começa a associar o fogão e que se tocar nele, vai se queimar. E aí ela passa a não tocá-lo. É uma forma de experiência. A intuição é um modelo do saber espontâneo. Ou seja, para a intuição, eu não preciso construir um raciocínio lógico. A intuição é a primeira coisa que vem na nossa mente. Por isso ele é espontâneo. O senso comum geralmente nós chamamos de senso comum. A nossa linguagem, uma explicação espontânea do senso comum na nossa linguagem, ela nem sempre é correta, pois ela pode ser enganadora. O senso comum não deixa de produzir saberes que nos ajudam a compreender o mundo e a sociedade. Mas muitas vezes ter evidência sobre algo reduz essa vontade de verificá-lo. Um exemplo disso são os ditados. Diga-me com quem andas e te direi com quem és. Os opostos se atraem. Tal pai, tal filho. Será que é realmente uma verdade isso? Eles se contradizem, mas são aceitos pela sociedade. Sobre o senso comum, eu tenho um vídeo bem mais aprofundado que fala sobre alguns tipos de conhecimentos. Eu vou deixar aqui nos cards e nas descrições do vídeo e também na tela final deste vídeo. A tradição é um princípio da transmissão do saber. Foi através da tradição que vários conhecimentos foram sendo construídos ao longo da história, geralmente repassada de geração em geração, através da contação de histórias ou de registros simples, como gravuras em cavernas ou em papiros. Quando você tem uma explicação para um determinado fenômeno ou uma história, ela é o suficiente para explicar este fenômeno. Ela é divulgada e compartilhada. A tradição dita o que se deve conhecer, compreender e, por consequência, como se comportar. Nela, você sabe qual é o melhor momento para lançar a sua rede, ensinar regras de convivência, como a cura para tal doença e muitas outras questões. Outras vezes, a tradição parece se basear em dados sem fundamentos, como, por exemplo, dizer que o número 13 dá azar e que o fato de passar debaixo de uma escada também dá azar. Quem nunca ouviu falar disso? Por isso, é preciso tomar cuidado, uma vez que a tradição, por si só, não é um conhecimento científico. Ele até pode ser, depende do que está sendo transmitido de geração em geração, mas a gente já vai falar sobre o conhecimento científico. Outra forma é a autoridade. A autoridade fica responsável por encarregar a transmissão da tradição, sem provas metodicamente elaboradas, como, por exemplo, a igreja católica, que, dentro da história, decidiu desde muito cedo elaborar regras para o casamento. Entretanto, todas as religiões transmitem a sua autoridade por meio de saberes que guiam os fiéis sem que suas origens sejam sempre evidentes. Na verdade, isso também se dá pela comodidade, onde a vida é conduzida por um repertório que já está pronto. Durante muito tempo, na escola, a tradição e a autoridade foram os principais modos de transmissão do saber. Isso, em muitos casos, infelizmente ainda é. Mas, claro, possui a isso as grandes diferenças. A escola ensinava, geralmente, uma única interpretação de um fato histórico, por exemplo. Aquela versão que era ensinada era a versão preferível pelas autoridades, que eram as responsáveis pelo sistema escolar, ou por aqueles que interviam na escola de alguma forma. Então, através da sua autoridade, se repassava os conteúdos que não eram propriamente conteúdos científicos, mas que era o entendimento daquele determinado grupo que tinha o controle sobre a sociedade. No século XVI, Comênios escreveu a Didática Magna, A Arte de Ensinar Tudo para Todos. Nesse livro, ele havia determinado o que era este tudo, que tinha como objetivo fazer com que a sociedade fosse temente a Deus e obediente ao rei. Bom, hoje em dia, a ideia é totalmente diferente. A ideia é que se trabalhe com os conteúdos e com o pensamento científico justamente para que se construa um outro tipo de pensamento em um outro tipo de sociedade. Bom, com o passar do tempo, então, o ser humano foi percebendo que o senso comum, a tradição e esse conhecimento pela autoridade não dava conta de realmente explicar a complexidade do mundo. E aí começaram a aplicar um saber racional. Na nossa história ocidental, precisamos voltar lá nos gregos antigos para trazer esse pensamento racional e filosófico que contribuiu muito com o desenvolvimento do pensamento científico. Platão, Sócrates e Aristóteles provavelmente são os personagens mais icônicos da filosofia ocidental. A partir deles, temos várias obras que começam a traçar um pensamento mais apurado com mais seletividade, que serão as bases para a construção do saber científico. A princípio, vamos começar com a indução e a dedução. Um raciocínio dedutivo se formula a partir de um enunciado geral e tenta aplicá-lo a fatos particulares. Do geral aos particulares, pode-se escrever pluralizando o vocabulário particular. Além disso, ele permite ampliar conhecimentos já disponíveis e outros fatos para verificar se estão de acordo. Já o indutivo, ele vai no sentido contrário, de particulares para o plural, para o geral. Ele permite construir novos conhecimentos, chegando por dedução à ampliação desses conhecimentos. Esses dois raciocínios encontram-se no centro de um procedimento metodológico de construção do saber. Claro que, depois dos gregos antigos, vieram muitos outros pensadores europeus, não só europeus, mas americanos também, no decorrer dos séculos XVII, XVIII e XIX, que foram influenciados pelo iluminismo pós-idade média e que retrabalharam esses conceitos. Sobre o método dedutivo, indutivo, hipotético e muitos outros métodos de pesquisa, há vários vídeos aqui na playlist de metodologia científica. Eu vou deixar o link para o sumário completo para você ter acesso a vários outros vídeos e materiais de estudos. O século XIX é o século de ouro para o pensamento científico. O pensamento científico passa a ser construído para resolver problemas concretos, criando a ciência aplicada. Esse pensamento científico vai se espalhar por todas as áreas da sociedade. Na agricultura, na economia, na política, na sociedade, na medicina, na engenharia, direito, educação, enfim. É um século de grandes revoluções científicas. Bom, nesse contexto, vai ser criada uma linha de pensamento chamada de positivismo, que a grosso modo possui algumas características básicas, como o empirismo, a objetividade, a experimentação, a validade e leis e previsão. Começando pelo empirismo. O empirismo é parte do conhecimento adquirido pela realidade e como os sentidos percebem e entendem essa realidade. O pensamento vindo do senso comum, crenças e valores são descartados dessa corrente de pensamento. A objetividade significa que o pesquisador deve respeitar integralmente o objeto de estudo, sem se relacionar com ele e se colocando separado deste objeto. A experimentação consiste em experimentos. Ora, é a partir de experiências, ou seja, tentativas, erros e acertos, que as hipóteses vão sendo confirmadas ou não. A partir de uma hipótese sobre uma determinada ideia, se realiza um experimento. A validade vem do rigor durante a experimentação. Todas as variáveis devem ser isoladas para controlar essa experimentação. Por fim, nós temos as leis e previsão. Esse conceito diz que a natureza possui leis e uma organização própria. O ser humano, por fazer parte da natureza, também está submetido a essas leis. Em vias assim bem gerais, essa concepção deu origem ao conceito de determinismo, que é uma corrente que influenciou muitos pensadores na segunda metade do século XIX e influencia muitos até os dias de hoje. Claro que as ideias positivistas foram sendo retrabalhadas e revistas, sofreram inclusive várias críticas, mas observe que agora nós estamos falando do conhecimento científico. Um conhecimento que se constrói sobre bases conceituais e métodos, e que pode ser analisada e confrontada por outros métodos e outros resultados. Bom, basicamente, o saber científico se dá a partir de cinco passos, independente da corrente filosófica. Nós temos a observação, em que se observa um fato, um fenômeno, em que eu identifico um problema e que me surge essa necessidade de entendê-lo para tentar resolvê-lo, a pesquisa bibliográfica, em que eu vou reunir informações sobre aquele problema, vou pesquisar o que já existe ou o que não existe na literatura. Lembrando que é muito importante que a construção do conhecimento científico é sobreposto. E aí vem a hipótese, em que eu vou reunir essas informações pesquisadas e eu vou confrontar com o problema e elaborar possíveis afirmações para aquele problema. As experiências, em que eu vou planejar, coletar dados, realizar experiências que vão confirmar ou não as minhas hipóteses. E, por fim, a conclusão, em que eu vou tirar as conclusões sobre a minha descoberta. Se eu conseguir resolver o problema ou não, lembrando que o resultado negativo também é resultado. Este vídeo trouxe um pouco da história sobre a construção do conhecimento científico. Partimos da pré-história, fizemos uma viagem no tempo, construindo essa ideia do conhecimento científico. Com isso nós vemos o quanto o saber científico foi se moldando e se desenvolvendo ao longo dos tempos, sendo essencial para a transformação da sociedade e das nossas experiências pessoais. Gostou do vídeo? Se você está me acompanhando até agora, por favor, não se esqueça do seu like, isso é muito importante para eu saber se eu estou ajudando ou não. Ficamos claros sobre o saber científico? Então, que tal você deixar nos comentários alguns exemplos de saber construído no modo intuitivo ou um saber proveniente da tradição e da autoridade? Faça aí esse exercício, eu vou ficar muito feliz em ler e ver a criatividade de vocês em articular esses conhecimentos. Ah, lembre-se de rolar aqui nas descrições do vídeo para ver muitos outros materiais que podem ajudar nos seus estudos. Faça um bom uso desse material que eu estou disponibilizando aqui para você. Um forte abraço e até o próximo.